A Polícia Civil, através da 35ª DP, desencadeou uma operação policial com vistas a reprimir a prática de roubos, principalmente praticados em paradas de ônibus. Durante as investigações, constatou-se que um grupo criminoso oriundo de Ceilândia utilizava-se de um veículo Renault Logan, alugado para trabalhar com transporte por aplicativo para cometer assaltos, principalmente em paradas de ônibus. Diversos foram os roubos praticados, sendo que o alvo dos criminosos eram aparelhos celulares das vítimas. Os crimes eram sempre cometidos com emprego de arma de fogo. Após um desses roubos praticados na Fercal, o grupo tentou extorquir a vítima, exigindo R$ 300 para devolver o iPhone. Com o grupo criminoso, foram apreendidos dois celulares roubados, um relógio e diversos documentos de outras vítimas. Ainda durante a operação, foram presos um indivíduo pela prática de tráfico de drogas e um outro indivíduo por receptação de celular roubado. Ovo é o violão TikTok. Ovo é o outro indivíduo pelo οποia a oase de coroaaka. O que é isso?